Toda a letra Traça o que vier 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 É uma rata, o que vier na rota ela traça, traça o que vier, traça o que vier É uma rata, o que vier na rota ela traça, traça o que vier É uma rata, o que vier na rota ela traça O que vier na rota ela traça, traça o que vier na rota ela traça, traça o que vier na rota ela traça Tchau 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 Tchau